Bom dia família, já tô aqui na rodoviária já, já peguei minha passagem, agora é só esperar o ônibus, tô direção ao Guarulhos e aí continuar esperando mais um pouquinho pra poder embarcar no voo e aí começar a jornada nova, né? Só que sempre fica, por mais determinado que você esteja, sempre fica aquela sensação de Será que eu tô fazendo merda? Mas o negócio é acreditar e continuar persistindo mesmo Música 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 Vim aqui pra poder dar uma esticada nas pernas, andar um pouquinho, comer e seguir viagem Aí vamos seguindo nisso, vamos seguindo Fizemos uma parada aqui no Graal, acho que o vinho ficou por ali mesmo 74 ponto quilo da comida Na hora que você chega no restaurante Já viu ali o preço das 100 gramas, já pode saber Isso daí é estratégia de marketing pra você não ver o preço cheio da parada E ficar por isso mesmo Os mão de vaca de plantão, fica atento nisso daí Gente que não gosta de viajar perto de senhor de idade não Aqui do meu lado, no ônibus ali, tem um casal de idosos Porque assim, se você não tiver muito de mal com a vida É o tipo de gente que eles vão te proporcionar uns momentos de risada interna Que isso é a melhor coisa do mundo Tem umas conversas muito nada a ver Tipo, falando de cupinzeiro no meio da estrada Falando que não pode... Tem lei protegendo eles Que daqui a pouco tem mais lei protegendo bicho do que protegendo gente E aí, ali pras 11 horas perto do almoço Esse casalzinho me tira aí da bolsa, uma marmita dentro do ônibus E começa a comer Tem muita gente que ia pegar e falar que porra aqui, sem noção Eu olhei praquilo ali, rapaz, mas me deu uma inveja Tava com um frango cozido ali bonito Eu fiquei e foi com inveja Bagagem despachada já Eu cheguei aqui muito cedo, aqui no aeroporto Então acho que eu vou dar mais uma volta por aqui E depois eu passo ali pela imigração Aí tô vendo um monte de mãe chorando aí A minha não tá aqui Um monte de namoradas e namorados também se despedindo A minha também não tá aqui Muito triste com isso Mas é a vida A gente vai seguindo, vai seguindo Aquilo que a gente acha certo Tô triste, mas assim, né Meu pai, minha mãe, minha namorada Eles não poderiam estar aqui E a gente tem que entender isso daí também Porque foi bem longe de casa Vamos dar uma volta aqui pro aeroporto E depois passar pela imigração Imigração aqui em Miami Que imigração demorada Eu cheguei, era 4 e meia da manhã Agora já são 6 e 15 Então assim Quase duas horas pra você poder passar na imigração Então fica a dica aí Se você vai fazer escala em Miami Pega uma escala que você vai ter uma grande diferença de horário na conexão Porque senão você vai perder o voo Certeza E aí a primeira Tipo, já de cara aqui A galera não tá nem aí pra você não Então assim, se eu for pedir informação Você tem que ser Muito direto no que você quer Senão os caras já vão mandar um I don't care Tipo Na sua cara Desse jeitinho assim I don't care Quase mandando assim Foda-se Eu não tô nem aí pra você Justamente por conta dessa falta de educação Você não tenta Exercitar seu inglês aqui não Você Tenta Tipo Seja o mais direto possível Ao ponto de Tipo Quase ser ignorante Você só mete um please Ali na frente E fala assim Ah Eu gostaria de saber Aonde é o portão tal Só manda assim Please Portão tal Porque Senão você vai tomar patada Tô indo pro portão ali Pra pegar a conexão pra Boston E Chegando lá Deve encontrar aí O meu padrinho Chegada a conexão de Miami Aqui que é o que eu já encontrei já Ó Ó Agora a gente vai pegar o carro lá no Estacionamento Achar um elevador pra poder chegar lá no quinto andar E aí Pé na estrada Agora eu já cheguei aqui na Na casa do meu padrinho Já dormi Já é outro dia E Depois Eu continuo fazendo mais vídeo aí Da Da região Pra vocês conhecerem um pouquinho Tá aqui também E Obrigado por ter assistido até aqui E Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau